Nós vamos ao vivo até a Beira Rio, onde está a repórter Juliana Senni, que vai nos trazer toda a programação. E ela está chegando aqui agora. É rápido, é como um toque de mágica, gente. Juliana Senni, como que está o clima aí fora? Aqui dentro está fresquinho, estou no ar-condicionado, mas olha, o fim de semana foi num tempo maravilhoso. E por aí, como que é a nossa programação aqui de Itajaí? Boa tarde, Ju. Boa tarde, Caleb, para você e para todos. Você comentou que aí no ar-condicionado está bem gostoso, né? Aqui está um calorão, mas para quem vai curtir o carnaval não tem problema, é nesse clima mesmo. A gente está aqui na Beira Rio para mostrar lá o fundo, a estrutura do mercado público, porque hoje tem apresentações. Daqui a pouquinho já começam as apresentações, um carnaval bem família. Às três horas da tarde tem a Luísa Lucena. Às dezoito horas, né, que é às seis horas da tarde, tem a Bárbara Damasio cantando Muito Obrigada, Xé. E às nove horas da noite tem Sirina Lata. Amanhã, as apresentações começam um pouquinho mais cedo, Caleb. Às duas horas da tarde tem Chiquitas Bacana. Às dezesseis horas, que é quatro horas da tarde, tem Sirina Lata com bailinho para as crianças. Pode trazer o filho, a filha para curtir, já com fantasia e tudo mais. E também às sete horas da noite tem o Tom Peixeiro. A expectativa aí é dezesseis mil pessoas passando pelo carnaval aqui de Itajaí. Uma boa notícia, Caleb, é que quem passar aqui pela Beira Rio, pode estacionar à vontade, tranquilo, porque o parquímetro não está funcionando. Ele foi desatualizado, não está aí ativo, né, até quarta-feira ao meio-dia. Então pode estacionar, curtir o carnaval por aqui. E sabe qual é a música, Caleb, que eles tocam aqui no mercado público? Aquelas bem antigas, né, que a gente se lembra muito bem, da época do vovô, da vovó e também a nossa infância. Ô, abriá-las, que eu quero passar esse tipo de música. A minha voz não é das melhores, mas o pessoal que vai cantar aqui, eu garanto. Olha, a música vai ser legal, vai animar a festa da família. Já voltamos com você. É isso aí, Juliana Senna. Eu não lembro dessas músicas antigas, não. Estou fora, gente. Quem lembra é o Elias Gotaski. Lembra ou não lembra? Aqui na 1 comigo. Lembra, Elias? Lembra. Ah, lembra. Pode ter certeza que lembra. É isso aí, gente.